A gente sabe que no Rio de Janeiro faz calor, mas quando tem jogo do Campeonato Carioca, a cidade maravilhosa pega fogo. Neste domingo, 5h30 da tarde, o Maraca vai ferver para um dos maiores e mais quentes clássicos do nosso futebol. Fluminense e Vasco da Gama, ao vivo. A chapa vai esquentar. Campeonato Carioca é na Band.